Fala aí, Fala aí, nossa, tô falando de profissionais, e hoje eu vou jogar um jogo que é de 4Games, né, que são vários jogos de carro, e vamos ver, vou jogar esse aqui, que vai ser um dos melhores programas que nós fizemos. Vou sempre fazer algumas coisinhas, deixa eu clicar aqui, e olha, gente, eu gostei aí, viu? E a capricha no seu... Eita! Eita! E... E... Vai... Eita! 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 E aí, o som está muito alto. 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 O som está muito alto. E aí, 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 o som está muito alto. Tá bom? Sim. Tá bom. Tá bom. Deixa eu tirar aqui. Daqui. Criante, voltei. E eu ainda não consegui pegar no soco. Eu quero, eu não quero nunca pegar não, gente. É o outro lado, eu sou muito burro. Nossa, gente. Tchau. Fui. Fui. E...